Acontece até sexta-feira, dia 26, a Semana Nacional da Execução Trabalhista. A conciliação é o objetivo principal do Conselho Superior de Justiça do Trabalho para resolver os problemas entre patrão e empregado. Ao término de cada audiência, um aviso sonoro convoca o próximo caso. De acordo com o TRT, em 2012, 67,20% dos processos em Goiás, já em fase de execução, ficaram parados. No ano passado, este número chegou a 70,59%. Isso significa que as empresas, mesmo perdendo as ações, não pagam os trabalhadores. Várias empresas tentam subtrair os seus bens, mas nós temos hoje em dia mecanismos para localização desses bens e estamos para inaugurar aqui no TRT um núcleo de pesquisa patrimonial em que nós estamos desenvolvendo e vamos utilizar novas ferramentas no sentido de detectar onde estão os bens. A Semana Nacional de Execução Trabalhista visa justamente promover um acordo entre as duas partes. Em sua quarta edição, serão julgados cerca de 350 processos até a próxima sexta-feira. Mas quem estiver interessado pode procurar o TRT e agendar uma audiência. No ano passado, a Semana da Execução Trabalhista conseguiu arrecadar mais de 2,5 milhões de reais só em acordo. Então nós estamos esperançosos que este ano, com a repercussão que está tendo e a quantidade de trabalhadores que estão aqui hoje e em todo o estado também no interior, nós estamos esperançosos que nós vamos arrecadar uma quantia até superior. Seu José esperou seis meses para receber os direitos à empresa em que trabalhava e estava confiante. Eu estou confiante no acordo. É o jeito, né? Não tem jeito. A representante da empresa também ficou satisfeita com esta modalidade de conciliação. É uma oportunidade de fazer um acordo que fique bom tanto para a empresa quanto para o reclamante, né? Que seria com certeza vantajoso para os dois lados.